Marisa Monte é uma das maiores musas da música popular brasileira. Mesmo com a sua pouca idade para tal feito, a cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora tem quase 40 anos de carreira e já é influência e referência para uma geração de cantoras e artistas da nossa MPB que vieram depois dela. Quando eu penso em você, fico um tanto feliz em lembrar que um dia você me quis. Com sua afinação precisa, voz divinal, poderosa e sofisticada e ao mesmo tempo suave e sensível e seu apurado conhecimento musical e criatividade, a cantora carioca já vendeu mais de 10 milhões de discos e quase todos os álbuns que lançou ocuparam o primeiro lugar nas paradas de vendas brasileiras, além de ter alcançado sucesso internacional. Marisa é considerada pela revista Rolling Stone Brasil a quarta maior cantora brasileira, atrás somente dos ícones Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia. E Marisa já ganhou diversos prêmios importantes, incluindo quatro Grammy Latinos. Dois dos seus discos estão na lista dos 100 maiores álbuns da música popular brasileira da mesma revista Rolling Stone Brasil, MM, de 1989, que ocupa a posição 62, e verde anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão, de 1994, na posição 87. Versátil, Marisa tem uma relação fortíssima com o samba, principalmente com a velha guarda da Portela, sua escola do coração, mas também traz influências da música erudita, onde iniciou seus estudos de canto, do jazz, do blues, soul, rock, black music e da bossa nova. O sucesso estrondoso da cantora começou antes mesmo dela lançar seu primeiro disco, MM ou Marisa Monte, em 1989. Na verdade, esse primeiro disco foi gravado ao vivo, o que é raro para um disco de estreia, mostrando toda a competência vocal e musical de Marisa Monte, a partir do sucesso do seu show Veludo Azul, em 1987. Entre as faixas desse primeiro disco, está o seu primeiro grande hit, a clássica Bem Que Se Quis, versão de Nelson Motta para uma canção italiana do compositor Pino Daniele. Em seguida, Marisa Monte lançou seu segundo disco, mais autoral, mostrando sua veia compositora e também reforçando seu estilo próprio. Depois disso, lançou uma sequência de sucessos e fez parcerias muito sólidas com diversos outros artistas, como Nando Reis e também com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, com quem formou mais tarde os tribalistas e lançou dois discos de sucesso fazendo turnês pelo mundo todo. São muitas as suas canções mais icônicas, como Beja Eu, Ainda Lembro, Eu Sei, Na Mira, Na Estrada, Segue o Seco, Maria de Verdade, Maga Malabares, Give Me Love, Amor I Love You, Não É Fácil, Não Vai Embora, Ainda Bem, Gentileza, A Sua, Vilarejo, Até Parece, Pra Ser Sincero, Não É Proibido, Verdade, Uma Ilusão, Depois e Tantas Outras. E Marisa não para de nos presentear com seu talento. Recentemente, lançou o primeiro álbum de inéditas em 10 anos, Portas, com o qual fez turnê nacional e internacional e que traz parcerias com nomes como Seu Jorge, Chico Brown, filho de Carlinhos Brown e Pretinho da Serrinha. E Marisa não para de nos presentear com seu talento. E Marisa não para de nos presentear com seu talento. Música